E aí pessoal! Nossa, faz muito tempo, muito tempo mesmo, que eu não fazia um vídeo assim, um vlog aqui da série Off Top, que sou eu, apenas eu e vocês, eu, vocês. Infelizmente, com essas coisas de sketch, videocast, eu tô tão sem tempo que até os vídeos mais simples no canal, os vlogs, acabou que eu não postava mais, mas eu vou postar aqui de vez em quando, ou mesmo mês, sei lá, um vídeo aqui, a pular, um vídeo assim, né? E no caso, eu sei que tá meio tarde pra poder fazer esse tipo de vídeo, porque todo mundo já fez, ah, 50 fatos sobre mim. Agora a diferença é porque é o seguinte, esse negócio, é, sei lá, curiosidades sobre mim, fatos sobre mim, eu já tinha feito um roteiro desde 2014. Sim, eu já tinha feito um roteiro para esse tipo de vídeo, só que eu deixei guardado, eu deixei no canto, não. Depois eu faço pra poder, é, sei lá, quando eu não tiver ideia, eu faço esse vídeo, só que acabou que essa coisa, esses 50 fatos, ficou tão popular que eu nem sabia o que fazer. E agora eu tô tendo de volta, então, então vamos lá, vai ser um vídeo rápido que eu vou falar aqui, 50 fatos sobre mim, não sobre o canal, mas sobre mim. Começando, primeiro, eu não gosto de festa. Festa alguma, eu não gosto. Ah, balada, eu odeio, não gosto de nenhum tipo. Ah, festa de casamento, eu também não gosto muito. Ah, sei lá, festa de formatura, eu também não gosto. Eu não gosto muito de festa, eu gosto de um lugar mais isolado, que não tem muita gente e som tocando, mesmo se tinha som de rock. Ah, é assim, festas de rock, eu também não gosto, eu sou um roqueiro, mas não gosto. Eu não bebo bebida alcoólica, exatamente, eu não bebo nada alcoólico, nada. Vamos falar em beber, eu também não gosto de Coca-Cola. Uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é algo chamado desperdício, seja ele de tempo, esforço ou comida. Principalmente tempo e esforço. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto, exatamente. Eu gosto muito de ficar aqui no meu quarto, estúdio, eu gosto aqui do meu estúdio, ao invés de sair, sei lá, pra ir pro cinema, ou sei lá, Entendeu? Eu gosto de ficar no meu quarto. Eu gosto de aprender tudo e um pouco, ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de aprender muitas coisas diferentes. Por exemplo, eu quando quis aprender música, ah, cara, pra aprender música, comecei a aprender música. Ah, eu queria aprender com o Gifu, aprendi com o Gifu. Ah, eu quero aprender a editar vídeo, aprender a editar vídeo. Ah, eu quero aprender, sei lá, fazer cosplay, eu quero fazer cosplay. Então, eu gosto de fazer tudo e um pouco, aprendi tudo e um pouco. É por isso que no canal existe tutorial de animação flash, tutorial de desenho digital, tutorial de edição de vídeo, tutorial de tudo. Isso é uma coisa que já teve nos ESC passado do canal, que seria que eu nunca tive uma namorada. Sim, infelizmente, não é falta de oportunidade, eu vou falar isso depois, mas eu nunca tive uma namorada, assim, sério. Que isso remete ao próximo fato estranho, que seria que eu não sei como chegar numa garota. É, eu não sei como explicar isso, mas é o seguinte. Aqui no meu cérebro possui um negocinho, um chip, chamado trava de garota. Que é o seguinte, se por algum acaso, sei lá, uma garota fica me dando mole e eu fico sem saber o que fazer. Eu fico, ah, o que é que eu faço? Ah, ah. Quem é você? Quem sou eu? Ai, meu Deus do céu, perdi minha memória. Eu tenho rinite alérgica. Exatamente, eu possuo um pequeno problema, é, aqui no nariz. Que a cada duas, três horas ele fica entupido. Ou seja, a cada duas, três horas, eu tenho que usar um remédiozinho aqui, esse remédiozinho aqui, no nariz, pra desentupir. Porque senão eu não consigo respirar direito, eu não consigo comer direito. E principalmente, eu não consigo dormir, exatamente. Toda vez que eu tô tentando dormir, eu tenho que usar esse remédio pra desentupir o nariz, senão eu tenho que dormir com a boca aberta. E sem falar que quando eu estou dormindo, eu acordo sufocado. Sem conseguir respirar, aí eu tenho que pegar, procurar de madrugada, só, mas cadê o remédio, cadê o remédio? Pra poder usá-lo. É, é isso. É horrível essa situação minha. É o enjoo fácil, sim. Até meu corpo é corpo de nerd, pra você ter ideia. Porque é o enjoo muito fácil, principalmente em viagens. Quando eu vou andar de ônibus, se eu ficar meia hora em um ônibus, andando, nele, aí lascou. Fico enjoado, cara. Eu fico, meu Deus do céu. Eu sei cozinhar. Exatamente. Eu sou o Maddy, até na cozinha. Eu sou o meu organizmeio, não é todo. Organizado. Apesar daqui, aqui no armário, já todos organizados, eu tenho mãe de organização. A cada uma semana, não, a cada duas semanas, eu tenho que lavar meu quarto, passo uma faxina geral, passo um pano, limpo o quarto, organizo tudo. O problema é que cada coisa no meu quarto, eu tenho que pegar, aí acaba desorganizando tudo no começo. Mas não, no meu guarda-roupa, se alguém ver, tá tudo lá, dobradinho, organizado por cores e tudo. Eu sou muito antissentimental. Exatamente, eu sou uma pessoa muito antissentimental. É por isso que eu nunca rendi namorado, porque também não tava nem na trás. Eu sou uma pessoa que usa muita lógica. Talvez até eu faça um vídeo sobre isso, sei lá, a teoria da lógica. Que é algo muito interessante, que me ajudou bastante na minha vida. Que eu sou uma pessoa que nunca, nunca pensa por emoções. Pensa apenas pela lógica. Que isso remete a outro próximo fato, que seria que eu sou uma pessoa que evita briga. Eu não existe briga. Acho que eu nunca briga que eu tive. Eu nem tive. Foi o problema pra cima de mim, a briga. Foi na quarta série que eu levei o burro no nariz. Só que eu tava xingando o cara com palavras. Aí ele acabou descendo no braço. Aí acaba a briga por aí. Porque eu não sou de revidar a briga. Mas eu evito qualquer tipo de briga. Tudo. Qualquer tipo de briga. Tanto verbal, lá, lá, lá. Eu evito. Discussão, tudo bem. Discussão é uma coisa importante. Pra poder chegar uma solução. Mas quando eu cheguei em briga. Ah, eu não quero saber. Vou ser votado, não sei o que, não sei o que. Pronto, eu acabo a briga por aí. Eu digo, não. Tá bom, você está certo. Deixa quieto. Não, tudo bem. Vou embora. Por que eu sou meio pacifista? É o que eu uso a lógica. Voltando pra lógica. Eu uso a lógica. Por quê? Quando, cara, se eu começar a arranjar a briga. Esse cara vai ficar com mais raiva ainda. Eu vou ficar com mais estresse. Aí ele vai ficar com raiva mais ainda. Aí a gente vai parar de escolar. A gente vai acabar indo pra pior. Se eu cortar aqui, eu posso ser um cara otário. Tudo bem, mas vai acabar aqui e não vai piorar as coisas. Então eu posso ser o cara mais certo do mundo. Mas se a pessoa começar a falar o contrário e dizer que ela está certa e começar a brigar. Não. Tá bom. Tudo está certo. Deixa quieto. Deixa quieto. Pronto fato. Eu quase morri. Sim, exatamente. Eu quase morri já uma vez. É engraçado. Porque não é nada trágico. Mas foi engraçado depois. Eu vou resumir rapidinho aqui em 1.30 segundos. A escola me chamou junto com os alunos que eram mais fortes. Só que eu era mais fraco. Não sei por que me chamaram. Eu acho que porque eu queria gasear a aula. Aí eu me chamaram e fui lá. Para levar tipo um altar de madeira gigante. Que pensava um pouco mais de uma tonelada, eu acho. Aí tinham que levantar esse altar para um batente. Só que estava empurrando 10 pessoas. Levantando e empurrando. Não estava indo para cima desse batente. Aí fizeram a grande ideia. Falaram o seguinte. Giovanni. Giovanni, você. Vai lá embaixo. E olha o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Aí eu é... Tá bom. Eu desci lá embaixo. Aqui está o altar e aqui está o batente. Eu percebi que tinha uma madeira pancando. Aí teve que levantar mais um pouquinho para subir. Aí estava assim pancado no batente. Então eu fiz assim. Puff. Levantei. Aí eu fiz assim. Aí estava eu. Ah, tudo bem. Eu virei assim de lado. Aí tinha outro negócio vindo bem aqui na minha garganta. E o bicho era pesado. Porque tinha 10 pessoas empurrando. Aí era o meu pescoço contra 10 pessoas empurrando. Por sorte do destino. Eu não sei. Foi uma coisa extintiva. Eu baixei assim minha cabeça. Foi coisa de mês e um segundo. Eu baixei minha cabeça. Parece que ralou um pouquinho minha cabeça aqui. Passou. Então eu fiquei. Ou seja, eu quase ia sendo decatado nesse dia. Mas por sorte. Eu estou vivo ainda. Não me julguem, mas eu gosto de muitos animes shoujo. Que é anime para garota. Eu já tive depressão no ensino médio. Eu já fiquei entre um triângulo amoroso. É, talvez um dia eu faça muito sobre isso. Eu sou ateu. Vejo esse que é o número 2, eu acho. É o número 1. Que eu explico melhor sobre esses detalhes. Eu não possuo preconceito nenhum sobre gay, bissexual, transexual nem nada. Esse fato é um pouco paradoxo com o que eu já falei antes. Que é que eu já fui, tipo, o garanhão da sala. No ensino médio. Sim. Você vai falar. Ah, porque você está se achando, não sei o que. Você está querendo seu bababá, não sei o que. Não, eu não me orgulho disso. Eu acho. Não sei. Talvez sim. No Draw My Life, no vídeo Draw My Life, que está bem aqui para vocês verem, eu falei um pouquinho sobre isso rapidamente. Que eu me tornei uma pessoa séria no ensino médio. Eu era um cara sério, muito sério. Eu era estudioso, fazia tudo certinho, era um cara sério. E eu acho que por causa disso, muitas meninas ficaram afim de mim. Não vou entrar em detalhes, porque a conversa é longa. Mas é isso. Eu tenho um pouco de milpia nesse olho direito. Sim, eu aqui consigo enxergar tudo perfeito. Então, Full HD é 4K. Aí quando eu chegar aqui, diminui um pouquinho. Se for para ler uma frase bem pequena, eu não consigo ler. Eu já trabalhei 4 anos em uma locadora de jogos. Uma das sensações mais diferentes da minha vida, foi quando eu conheci o Jefferson aqui da equipe. Sim, um fã. Porque ele realmente era um fã do canal. Por coincidência, eu fui empanhando em anime. Ele não sabia nem que eu era aqui do Ceará. Ele mora aqui no Ceará também da mesma coisa que eu. Aí ele se encontrou comigo, pulou de alegria quando me viu. Eu fiquei assustado. Aí eu pedi para tirar foto. Eu não, tudo bem, não sei o que. Eu fiquei tão nervoso nessa hora, que a foto eu fiz assim. Ao invés de assim. Eu já trabalhei duas vezes como professor de informática. Eu passei do vestibular para o sistema de informação sem estudar nada. Eu não estudei. Eu só fazia... Só frequentava a escola mesmo, né? No ensino médio. Aí, não, vou fazer vestibular. Porque eu quero fazer faculdade. Só que eu não estudei. E eu passei. Tudo bem, é uma faculdade particular. É mais simples, é mais fácil de passar. Mas eu passei. O que importa é isso. Antigamente, eu me vestia de uma forma muito extravagante como roqueiro. Eu pegava, usava pulseira de espinho. Eu acho que eu tenho algumas fotos antigas. Talvez eu coloque. Talvez não, porque eu tenho um pergunte de essa época. Eu ainda queria usar hoje. O problema é porque eu estou muito feio nas fotos. Então, eu utilizava pulseira. Eu usava um colado de pentagrama. Que o povo dizia que eu era do carteta. Mas eu só usava porque eu achava legal, cara. Até hoje eu poderia usar. Só não uso mais porque eu trabalho em empresa séria. E... Eu faço faculdade. Não dá pra eu usar mais tipo de coisa. E apesar de eu ser roqueiro. Especificamente, metaleiro. Eu gosto de metal. Metal pesado. Eu gosto de músicas clássicas. Como de Beethoven. Brands. Tchaikovsky. Muitas músicas clássicas eu gosto. Eu já fiz curso de música. Tanto de teclado, como guitarra. Como violino. E bateria também. Só que eu só sei tocar teclado e guitarra. Eu já pratiquei Kung Fu. Sim. Eu estudava Kung Fu durante dois anos. Eu parei. Porque eu tive que trabalhar. Meses antes de eu fazer o vestibular para o sistema de informação, que é informática. Eu queria fazer faculdade de matemática. Exatamente. Eu queria fazer faculdade de matemática. Só que novamente eu usei a minha lógica. Poder da lógica. E... Eu pensei, cara... Matemática. Qual... Quais são... Aqui na região da minha cidade. Ou em qualquer canto. Os empregos para quem fez faculdade de matemática. Cara... Professor... Não. Não dá certo. Então... Eu decidi fazer informática. Tudo que eu sei é edição de vídeo. Tudo. Eu não fiz curso nenhum. Eu aprendi tudo sozinho na marra. Eu quero muito visitar outros países. Porque... Eu não vou falar... Eu não vou entrar em detalhes. Mas eu não sou muito patriota. Mas eu queria morar em outro país. Eu faço... Ou fazia. Hoje nem tanto. Mas eu faço muito amizade com os professores. Quando eu estudava. Principalmente no ensino médio. Eu... Eu tinha muita intimidade. Intimidade mesmo com... Professores e professoras. Principalmente. Apesar de que eu não sabia chegar no menino. Como eu falei. Com as professoras. Que eram mais... É... Jovens. Eu brincava com elas. Ah... Eu te amo. Não sei o que. Ah... Eu gosto muito de você. Meu amor. Pôdei um coraçãozinho pra elas. Eu chegava. Abraçava elas assim. Ficava bem assim. No ombro. Na hora da aula. Eu era... Eu tinha muita intimidade com professoras. Principalmente de matemática. Não. Mas não pense nada errado. Eu fazia isso apenas porque eu gostava delas. É... Como amigo. Entendeu? Nada... É... Sexual. Não. Eu pensava gostar como amigo. E eu pensava de brincar assim com elas. Eu odeio verdura. Eu odeio tomate. Alface. Cebola. Tudo disso eu odeio. Eu não quero ser pai de forma alguma. Porque eu odeio criança. Eu odeio. No sentido do dia. Eu não tenho paciência de cuidar de criança. Eu já fiz cosplays. Isso não é um fato... É... Muito secreto. Porque eu já falei isso muitas vezes. Mas eu já fiz muitos cosplays. E apesar de parecer... Eu não... Nintendo. Eu não sou fanboy da Nintendo. Não. Eu gosto muito de God of War. Gosto muito de Halo. Gosto muito de... Muitos jogos. Eu apenas gosto mais de jogos da Nintendo. Eu tenho mais paixão por jogar na Nintendo. Só que eu não sou fanboy. Não. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu sou uma pessoa que consegue de boa ficar esperando sem fazer nada. Eu já recusei emprego de uma empresa média por causa do canal. Porque ou eu deixava a faculdade ou eu deixava o canal. Eu pensei... Não. Eu não posso parar a faculdade agora. E eu não quero parar o canal. Então não. Minha comida favorita é pizza. Sim. Não tendo verdura. Nem palmito. Nem peixe. Na pizza. Eu amo todas. Eu não consigo passar o dia bem. Com bom humor. Se eu dormir menos de 6 horas no dia. Se eu dormir menos de 6 horas. No metade do dia eu fico assim ó. O que é que eu estou fazendo? Eu fico com muito sono no meio da tarde. E eu fico improdutivo. Então eu tenho que dormir no mínimo 7 horas. 6 horas e meia até dá. Mas 7 horas é o ideal para eu dormir. Pode não parecer. Mas eu não sou rico. Muito ao contrário. Eu sou muito pobre. Não muito assim né. Mas eu sou uma classe média baixa. Tudo que eu tenho hoje. Meus equipamentos. Tudo. Eu consegui com o dinheiro no canal. Ou no meu trabalho. Mas tem mês que eu não posso gastar nada. Eu não posso comprar um sanduíche ali na esquina. Porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu sou bom com todo mundo. Exatamente. Eu sou uma pessoa que é assim. Eu quando eu conheço uma pessoa nova. Mesmo que eu não goste muito dela. Eu tento ser uma pessoa muito legal. Eu tento ser que nem ela. Eu tento falar que nem ela. Para poder agradar a pessoa. Então eu sou uma pessoa boa com todo mundo. Apesar de eu querer conhecer outros países. Eu nunca saio do Ceará. Nunca. Infelizmente. Mas eu pretendo. Assim que possível. Visitar outros cantos do Brasil. Para poder visitar vocês. Que outros estados. Vocês de São Paulo. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Talvez Rio de Janeiro não. Que eu vou ser assaltado. Brincadeira. Eu não tenho preconceito com Rio de Janeiro. Então eu pretendo visitar vários estados. O Brasil. E até fora do país. Mas infelizmente. Eu nunca saí do Ceará. Eu já escrevi livros. Amadores. Exatamente. Eu já escrevi livros. Eu estava no final do meu fundamental. Perto do ensino médio. Eu escrevia livro. Uma história de ficção. Que até hoje. Eu acho muito legal a história. Muito foda. Muito bem feita. Do meu ponto de vista. Mas só que. Por eu não ser muito bom em português. Por ter muitos erros de concordância aqui. Erros autográficos capulais. Eu acabei abandonando. Mas eu já tinha em mente. Tipo. No mínimo. Três livros diferentes. O primeiro livro que eu escrevi. Tinha mais de 150 páginas. Infelizmente. Por erro do meu computador. Eu perdi esse livro. Mas eu tenho tudo na minha mente até hoje. Eu sou o Nerd Gamer e Otaku. E por último. Happy YouTube. Não. Você é burro cara. Que loucura. Eu pretendo viver com o YouTube. Exatamente. Eu pretendo montar uma empresa. Apenas com o YouTube. É uma coisa que eu já falei algumas vezes. Que eu queria montar uma empresa. Drag Videos. E trabalhar apenas com o YouTube. Ah, Drag. Tem a televisão. Não. Ah, Drag. Tem sei lá. O teu Vimeo. Não sei o que. Não. Eu queria trabalhar com o YouTube. Porque é uma plataforma. Apesar de chata. Muitas vezes. Para mim. Para o meu trabalho. Eu gosto muito de fazer vídeos. Para o YouTube. Especificamente. Então é isso pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui. Do canal. Cranal. Drag Tutoriais. Aqui sobre 50 fatos. Sobre o Drag. Aqui ó. Giovanni. É só cair em gostar aqui embaixo. O vídeo foi longo. Mas. Eu tenho que fazer esse vídeo. Porque se não. Eu nunca poderia fazer ele. Porque senão eu poderia falar aqui. Ah. Estava buscando coisas muito antigas. Não. Então. É isso. Se gostei. Que gostei. E é claro. Se inscreva no canal. Se você não conhece o Drag Tutoriais. Você tem que conhecer lá agora. Então é isso. Até a próxima. E falou. Falou.